Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje vamos resolver esta questão que fala sobre nomenclatura de compostos inorgânicos. Estamos mais precisamente falando sobre os oxiácidos. Escreva a fórmula dos seguintes oxiácidos com cloro. O que é um oxiácido? São ácidos que têm oxigênio dentro da sua estrutura. Como aqui nós temos oxiácidos que possuem o cloro na sua estrutura, saiba o seguinte, um oxiácido ele tem, ele começa com hidrogênio, ele termina com oxigênio e no meio da estrutura você tem um determinado elemento químico de um A metal geralmente. Então aqui no caso a gente vai ter o cloro no meio. Nós temos ácido clórico, ácido cloroso, ácido hipocloroso, ácido perclórico. Bom, desses ácidos aqui, o ácido principal é o que termina com ico. Professor, mas como assim é um ácido principal? É que existem alguns ácidos que você precisa conhecer a fórmula dele. A partir do ácido principal, o principal ali da família, você vai descobrindo a fórmula dos outros ácidos. Então como que isso funciona? Vamos lá. Primeira coisa, o ácido principal, você tem que saber que ele termina com ico. Mas você analisando, você vai perceber que além do ácido clórico, você tem o ácido perclórico que também acaba com ico. A diferença é que o perclórico, ele começa com esse prefixo per aqui. Ele não é o principal, porque embora termine com ico, tem um prefixo também que foi adicionado aqui. O ácido cloroso, qual que é a diferença dele para o principal? O ico virou oso. Então existe um que termina com ico e um que termina com oso. Calma que eu já explico. Temos o hipocloroso. Nós temos um prefixo diferente que o ico e temos a terminação oso, que é diferente do principal que era ico. Bom, primeiro eu deixei uma tabela aqui com alguns ácidos que são os principais para você conhecer eles. Já já eu volto nela ali, a gente discute certinho ela. Mas o importante que eu quero que você primeiro pegue é o ácido principal, ele termina com o ico. Quando você, analisando o ácido principal, você perder um átomo de oxigênio, eu vou colocar assim, menos oxigênio. Quando você tirar um oxigênio, vamos colocar assim, menos um oxigênio. Para ficar melhor, menos um oxigênio. Quando for menos um oxigênio, o ico vai virar oso. Se no principal você tirar dois oxigênios, você fizer menos dois oxigênios, oxigênio. O que vai acontecer é que você vai adicionar, deixa eu dar um espacinho melhor aqui, menos dois oxigênios, você vai adicionar o prefixo hipo, coloca o nome dele e a terminação oso. Se você aumentar um oxigênio, mais um oxigênio, mais um oxigênio. O prefixo mantenho, do principal que é ico, só que você vai adicionar esse per no início, que é um prefixo para um ácido que tem mais oxigênio. Então você tem o ico, oso, o hipooso e o perico. Na ordem do menor nox para o maior nox, você vai ter primeiro o hipooso, o menor de todos, depois o oso, é o menor, depois o ico, que é o maior, e o maior dos maiores, o maior de todos é o perico. Vamos lá agora tentar entender o que é esse ácido principal. O ácido clórico, que é o principal, é o HClO3. Essa é a fórmula dele. Por que ele é o ácido principal? Porque ele possui, olha só, vamos pegar a estrutura do ácido principal. O ácido principal é o ácido que está aparecendo aqui no meio, HClO3, ácido clórico. Esse é o ácido principal. Na família do ácido clórico, o cloro está na família 7A. Existem quatro nox possíveis para eles. Na tabela periódica, se você for ver aonde que está o cloro, ele está lá na família 7A. O maior nox possível que pode ter o cloro é o mais 7, que é o número do nox da família dele. Quem vai ter o nox mais 7 é o perico. O nox do principal aqui é mais 5. O oso, mais 3. E o hipooso vai ser mais 1. Como assim, professor? De onde você está tirando isso? O que são essas coisas? A família do cloro, pessoal, é a família chamada de 7A. Os oxiácidos que possuem o cloro na estrutura, eles podem ter os nox. Até 7A, como o 7 é uma família ímpar, eles podem ter nox de mais 1, que é ímpar, até o mais 7. Então, ele pode ser mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Quando você aumenta a quantidade de oxigênios, você está aumentando o nox. Então, a estrutura do perico, ela tem um nox maior do que a do ico, que é maior do que a do oso, que é maior do que a do hipooso. Para você conseguir analisar cada uma dessas estruturas, você vai fazer assim, HClO3 é o principal, ico. HCl... Vou tirar um oxigênio. O ico vira oso. HClO2 é o ácido cloroso. HClO... Tirei mais 1 oxigênio lá do principal. 2 do principal, fica o ácido hipocloroso. Adicionei 1 oxigênio ao principal. HClO4, esse é o ácido perclórico. Se você analisar os nox, olha só. O nox do hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Quanto que tem que ser o nox desse cloro para no total dar zero? Tem que ser mais 1, que é o nox do hipooso. O hidrogênio é o nox mais 1, o do oxigênio é menos 2, só que tem dois oxigênios aqui, né? Você sabe que no total vai ficar menos 4. Se você tem menos 4 com mais 1, falta mais 3, que é o nox desse cloro aqui. Mais 1, menos 2 vezes 3, dá menos 6 oxigênios. Com mais 1, dá menos 5. Então, o nox do cloro aqui tem que ser mais 5. Mais 1, menos 2 vezes 4, dá menos 8. Com mais 1, dá menos 7. Com mais 7 aqui, dá zero. Então, a gente descobre o nox do hipooso, do oso, do hico e do perico pela família que a gente tem, do elemento central. Agora, vamos lá. Por que tem essa tabela dos principais oxiáceos? Esses principais oxiáceos, é esperado que o aluno saiba a sua estrutura. É esperado que o aluno, sim, decore a estrutura desses oxiáceos. Se você souber dos principais, a partir deles, você monta essa tabelinha aqui. Tira um oxigênio, hico vira oso. Tira dois, vira hico oso. Aumenta um, vira perico. Ah, professor, mas tem que decorar? Existem outros métodos que não só decorando, tá? Só que decorar, conhecer eles, decorar mesmo. Os principais é a forma mais rápida, mais fácil de você aprender o nome dos compostos inorgânicos. Parece que são um monte de compostos, mas olha bem nessa tabela. O cloro, se você trocar ele pelo bromo ou pelo iodo, que são da mesma família lá na tabela periódica, 7A. O HBrO3 seria ácido brômico. O HI, ácido iódico. Então, olha a família do enxofre. Ele está embaixo do oxigênio, mas o oxigênio não entra aqui, não. Enxofre, H2SO4. Ácido sulfúrico. Sulfur vem do enxofre. Mas se fosse o selênio? H2SEO4. Ácido selênico. Por que você tem que saber o ácido principal? Por que você tem que lembrar dele? Porque você consegue, e vendo toda a família do elemento, o fósforo, o astato. Aqui você tem um antimônio. Então, você consegue ir vendo a família dele e descobrindo as fórmulas dos outros pertencentes dessa família. Tá bom? Vou fazer outras aulas com relação a isso. Aqui eu só vou completar a estrutura com a nomenclatura correta deles. Ácido clórico. Esse aqui é o principal, que é o HClO3. Ácido cloroso tira um oxigênio do principal. Menos um oxigênio vira o HClO2. Esse é o cloroso. Ácido hipocloroso do principal, para dar hipooso, você tira dois oxigênios. Então, é o HClO. Ácido perclórico do principal, você aumenta dois oxigênios. Então, esse daqui é o HClO4. Aqui eu só vou colocar menos O, menos dois O. Vou puxar cinco parênteses. E aqui eu vou colocar mais O. E esse daqui, para lembrar, é o principal. Ok? Pessoal, basicamente é isso. Resolvemos aqui esse exercício sobre nomenclatura dos oxiácidos que tem cloro aqui no meio. Na próxima videoaula, eu vou estar fazendo de novo isso daqui. Mas eu acho que é com bromo, se eu não me engano. Depois com iodo, depois com fósforo. Vamos fazer com vários oxiácidos. Então, fica de olho aqui no canal para você aprender nessa nomenclatura da inorgânica, que não é fácil. Mas que ela tenha ali algumas regras a serem seguidas que vão facilitar a sua vida no estudo da química. Tá bom? Eu desejo bons estudos a vocês. Caso você tenha gostado da videoaula e você queira continuar assistindo as aulas aqui do canal, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, para receber mais videoaulas assim como essa aí do seu YouTube. E se você quiser participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo tem o link dos nossos cursos. Caso você queira participar de aulas particulares comigo, você também pode, é só olhar na descrição do vídeo, que existe um contato, um WhatsApp para aulas particulares. Tá bom? Eu desejo bons estudos e a gente se encontra numa próxima aula aqui no Estuda Mais. Tchau, 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 tchau.